Amor, minha vidinha linda! Tudo bem, meu bem? Vamos pra mais uma resenha, mais um lançamento da nossa maravilhosa Abelha Rainha, pela Nea distribuidora. Um beijo, Nea! Obrigado, meu amor, por essas coisas maravilhosas que você me enviou, tá? Eu tô aqui sem maquiagem, sem nada, porque hoje eu quero ficar mais natural, tô em casa e aí eu quero testar um produto com vocês que a Nea me enviou, que é esse hidratante labial. É um pré-lançamento aí da Abelha Rainha, esse hidratante labial e eu já tava doida pra testar, porque ele tem muitas promessas boas e a Nea foi e enviou pra gente pra gente tá testando, então vamos ver qual é desse produtinho. Já se inscreve no canal, deixa o like do amor se vocês gostam da Abelha Rainha, se você tá conhecendo, se você tá começando a revender se você tá interessada nos produtos se inscreve por aqui, meu amor tem uma playlist só de vídeos da Abelha Rainha com várias coisas, batidas de caixa recebidos, maquiagem resenhas, rotina faciais, muitas coisas da Abelha Rainha, então se inscreve fica por aqui. Tá? Lembrando que a Nea meu amor, ela é distribuidora e revendedora da marca Abelha Rainha, entre outras marcas também ela trabalha, mas que estão falando da Abelha Rainha, né? E você que é da região de Guarulhos e São Miguel Paulista, meu amor se você não tem quem comprar, se você não tem distribuidora, pode chamar a Nea, ela tá aqui embaixo, os links estão todos aqui embaixo, os contatos dela, o Instagram dela, tudo pra vocês entrarem em contato com a Nea, tá bom? Se você comprar, se você quer revender, se você só conversar tá aqui embaixo os contatos da Nea pra você poder aí tá adquirindo produtos da Dona Abelha Rainha, tá? Vamos lá então pra nossa resenha, vou abrir aqui com vocês esse hidratante labial vocês sabem que depois eu coloquei o aparelho e minha boca direto, fica muito ressecada, fica muito machucada então eu tenho vários hidratantes labiais então aqui vai ser mais uma novidade muito boa pra mim, por conta disso, né? Vamos abrir aqui, ó, nossa que bonito, olha só como ele é dessa forma é tipo um lip balm cheirinho um cheirinho gostoso tem cheirinho de manteiga de cacau sim cheirinho de manteiga de cacau bom, vamos ler aqui os benefícios dele porque ele tem muito benefício o preço sugerido dele porque ele é um pré-lançamento, né? ele só vai vir na próxima campanha da Abelha Rainha e o preço sugerido dele vai ser aí de 15 reais, tá? 14,99 10 benefícios em um produto 10 benefícios em apenas este produtinho, tá? hidratação profunda ação anti-idade preenche linhas finas né? aquelas linhas que ficam assim na boca alise e suaviza os lábios disfarçado irregularidades eu acho que ele quer dizer disfarçando, né? tá disfarçado mas eu acho que é disfarçando irregularidades dá firmeza aos lábios estimula a produção de colágeno dá o colágeno dos nossos lábios ação preenchedora dando volume aos lábios ele tá até em negrito, olha tá em negrito não sei se é verdade proteção, né? ele tem um fator 15 aí também ele é antioxidante proteção contra envelhecimento restauração nutrição realça naturalmente a cor dos lábios ele contém também ácido hialurônico óleo de semente de uva vitamina E e óleo de jojoba, tá? ele é um balme labial ultra regenerador tá bom? também fala que ele não é gorduroso efeito não gorduroso e aqui tem uma foto ó, deixa eu ver pra vocês verem de um antes e depois com esse hidratante labial tá? se é isso mesmo não sabemos como eu terminei aqui de fazer minha rotina de skin care de manhã, né? e eu vou estar usando com vocês ele já vou adiantando que óbvio que são coisas que a gente vai ver usando aí diariamente de manhã e à noite porque eu durmo com um hidratante labial nos lábios então é uma coisa que eu vou estar vendo aí diariamente ali usando sempre tá bom? vou passar aqui com vocês ó é desliza muito fácil dá até um brilhinho, né? é muito gostoso ó não dá nenhuma sensação de pinicar porque às vezes esses balmes que tem promessa de aumentar a boca ele dá uma pinicadinha, né? esse não dá nenhuma pinicada não ó aí a boca fica bem bonitinha mesmo ó, fica com a cor natural e fica um brilhinho, né? dá um realcezinho aí bonitinho na boca pro dia a dia é uma coisa maravilhosa eu sinto lá no fundo um geladinho mas assim muito lá no fundo, sabe? uma coisa bem sutil eu sinto alguma coisinha ali um geladinho entendeu? mas óbvio, gente o tratamento vai ser aí diário, né? é usado nos dias de manhã e à noite que a gente vai conseguir ver aí o tratamento real das promessas desse produto aqui tá bom? efeito não gorduroso? não, ele não é gorduroso mesmo embora tenha esse brilhinho aqui, ó mas ele não é gorduroso não tem gosto de óleo não tem sensação de óleo, sabe? hidratação profunda realmente né? dá pra ver que ele é uma coisa bem assim ele é uma hidratação real ó tem até esse efeito mais molhadinho pra permanecer hidratação nos lábios, né? agora esse negócio de preenche linhas finas é... dar firmeza aos lábios é usando, gente é aquela coisa de diária de usar sempre, né? a nutrição a restauração então é uma coisa que o produto vai passar pros nossos lábios a gente também vai tá vendo conforme for usando né? realçar naturalmente a gente dá pra ver aqui né? que ele dá uma realçada real nos lábios o aumentar dando volume aos lábios porque fala aqui ó ação preenchedora também tem o por mim que é usando sempre né? que ele vai aí preencher aí e tal que ele dá aí o volume dando volume aos lábios tá bom? ó mas eu gostei gostei assim de primeira impressão ele é um hidratante labial muito gostosinho né? quem é viciado nisso pode comprar porque você vai amar e vai te trazer muitos benefícios maravilhosos ó eu gostei eu já deixo aqui em cima ó ficou um monte de hidratante labial aqui porque eu uso muito todo dia toda hora tô passando hidratante labial quando eu tô em casa por conta da minha boca depois eu coloquei o aparelho ele começou a ficar muito ressecada né? então eu gostei sim dele viu né? é muito, muito gostoso muito maravilhoso mesmo gente aqui embaixo fala o que? ultra regenerador labial somente tem 3,5 ml tá? e é um produtinho que sim eu recomendo sim pra você passar antes de dormir pra você usar no inverno agora que a gente precisa desse tipo de hidratação labial pra você que tem a boca muito ressecada igual a minha é uma hidratação e tanta nos lábios tá bom? assim ficou esse tempinho todo eu vou passar um cotonete e vou tirar ele pra gente poder ver se deu uma hidratação mais profunda dá pra notar aí a hidratação você viu que quando comecei o vídeo minha boca tava um pouco ressecada né? então eu vou passar ó ficou vermelhinho da boca ó ficou sim com um aspecto mais natural eu gostei muito disso ó eu vou tirar ó ó ó realmente deu uma hidratada boa tá até soltando os pelinhos ó que tava antes aqui tá até soltando por conta da hidratação ó tá vendo? a boca fica muito macia muito macia ó e eu nem fiquei muito vocês viram que eu nem fiquei muito e ó a boca já ficou macia tá soltando as pelinhas ó que tava antes né? porque como hidratou aí as pelinhas vai soltando vai soltando e a boca fica muito muito hidratada gente maravilhoso isso gostei imagina ficando um dia todo imagina dormindo com isso daqui deve ser muito maravilhoso e esse foi o vídeo minha vida o que vocês acharam desse vídeo desse batom batom não né desse hidratante labial que eu acho que vale muito a pena tá bom? você ter você que gosta você que não vive sem esse tipo de hidratante eu acho que vale a pena sim você ter tá? até pra você que faz sempre makezinha simples gosta de uma boca sem batom sem nada eu acho ótimo ele porque ele deixa corzinha natural na boca como vocês viram aqui né? como vocês estão vendo obrigada Néia por esse recebido tão maravilhoso tão útil tão assim que eu vou usar muito mesmo tá? não esqueçam de seguir a Néia meu amor tá aqui embaixo no Instagram dela pra você seguir ela ficar por dentro das coisinhas que ela posta qualquer dúvida qualquer coisa que vocês queiram saber queiram adquirir é só você chamar ela ela sempre traz produtinhos a mais ela já pronta entrega pra se caso você se interessar quiser alguns produtos ela já tem em mão tá bom? like da voz se inscreve no canal e muito obrigada por assistir esse vídeo minha vida vai no meu Instagram também pra gente conversar mais e é isso um beijo no coração maravilhoso que eu quero morder e a gente se encontra amanhã no próximo vídeo estaremos juntas minha vida estaremos aqui novamente tá bom? beijão até lá